Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o Somatize e hoje eu tô aqui para responder a dúvida da Madalena. Essa questão é bem interessante, eu ainda não tenho ela aqui no canal. Quando pergunta qual que é o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio, existe uma fórmula que normalmente é passada em cursinho e aí se torna fácil de resolver. Quando nós temos hora certa em um relógio, eu tenho que pensar o seguinte, o relógio são 12 números, todo o círculo tem 360 graus. 360 dividido por 12 dá 30 graus, ou seja, a cada intervalinho de 5 minutos eu tenho 30 graus. Então, por exemplo, quando eu tenho 3 horas da tarde, eu tenho um ponteiro no 12 e um ponteiro no 9, então eu tenho 3 intervalinhos, 30, 30, 30, 90. 4 horas da tarde, 30, 30, 30, 30, 120. Agora, quando eu já tenho 4 e 5, aí eu já não posso falar que é 30 graus para cada um, por quê? Porque o ponteiro dos minutos está no 5, mas o ponteiro das horas já passou um pouquinho, tá? Então, essa fórmula me dá esse ângulo exato. Quando a hora é fechada, é só pensar que a cada grupinho eu tenho 30 graus. Quando eu tenho tantas horas e alguns minutos, aí já não dá certo eu pensar assim, eu vou ter que fazer com essa forma, tá? Então, a Madalena me perguntou qual o menor ângulo formado entre os ponteiros do relógio quando ele marca 4 horas e 20 minutos. Ela tinha até colocado 16 horas e 20, mas a Madalena faz com os números que aparecem no relógio, tá? Então, não aparece 16, vamos colocar 4 e 20, ok? Então, pensem que 4 e 20 é um ângulo muito pequeno, porque os dois ângulos estão praticamente no 4, né? O ponteiro das horas está um pouquinho depois do 4 e o ponteiro dos minutos está exatamente no 4, tá? Então, a fórmula é a seguinte, Madalena, não sei se você já ouviu falar. No cursinho a gente fala assim, é o módulo de 11 mulheres menos 60 homens dividido por 2. Não sei se você já ouviu essa expressão. Então, 11 mulheres é 11 vezes M, que M representa o número de minutos. Menos 60 homens, menos 60 vezes as horas, dividido por 2. Isso em módulo, porque dependendo da conta a gente vai achar negativo, mas a gente responde positivo, não tem problema, tá? E divide por 2. Então, pra gente aqui vai ficar módulo de 11 vezes. Os minutos são, ó, 20 minutos, ok? Então, 11 vezes 20, menos 60 vezes as horas são 4. Se você colocar 16, vai ver que não vai dar muito certo, tá? Então, por isso que eu mudei pra 4. E dividido por 2, ok? E aí é só fazer a conta. Então, 11 vezes 20, 10 vezes 20 é 200, mais 20, 220, menos 60 vezes 4, 240, dividido por 2. 220, menos 240, vai dar menos 20, dividido por 2. Menos 20, dividido por 2, dá menos 10. E pra isso tem um módulo pra gente responder positivo. Então, Madalena, tá aqui a nossa resposta. Quando o ponteiro dos relógios, os dois ponteiros estão, quando o relógio marca 4 e 20, nós temos 10 graus, tá ok? Porque, né? O ponteiro, eles vão estar bem pertinho, né? O ponteiro dos minutos está em cima do 4 e o ponteiro das horas está um pouquinho depois do 4. Então, eles vão formar 10 graus. Então, essa fórmula dá certo pra qualquer hora, tá? Desde que sejam as horas que estejam inscritos no relógio. Igual eu falei, em vez de colocar 16, coloca 4. Tá? Então, a fórmula, 11 mulheres menos 60 homens, dividido por 2. Isso em módulo. Acho que você entendeu, Madalena, né? É bem facinho, bem tranquilo. Qualquer coisa, coloca aqui nos comentários, tá ok? Pessoal, e você que tem dúvidas, já sabe aqui nos comentários ou no dúvidas, somatize arroba de e-mail ponto com, tá ok? Beijo, até a próxima. Deixa um like aí, hein?